Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada e Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672 4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672 3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 9950 0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672 1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843 5730. Alô, arroio! Alô, arroio! Alô, é essa! Hoje eu vou te falar, minha escola é quem vai passar. Trazendo a magia no ar, brincando para te cantar. Escolha um personagem, herói ou vilão. Procure no seu coração. Hoje eu vou te falar, minha escola é quem vai passar. Trazendo a magia no ar, brincando para te cantar. Escolha um personagem, herói ou vilão. Procure no seu coração. Com a força da mulher maravilha. A minha escola vem sambando na avenida. Homem-Aranha, sei quem vai te envolver. Capitão América, torce a minha bateria. O martelo do Thor apavorou. Com o meu cido em Superman que chegou. O chapulim tá esperando alguém dizer. E agora ele poderá nos defender. Cheguei, vou encantar. Com personagens que vamos te mostrar. Agora é a chance. Então pode escolher. Qual deles você vai ser. O coriga avisou que a bruxa chegou. E enfeitiçou a princesa. Suas asas perdeu. E se empureceu. Tentou acabar com a beleza. Mas se arrependeu. E não adiantou. A bela adormecida acordou. Mas se arrependeu. E não adiantou. A bela adormecida acordou. Hoje eu vou te falar. Minha escola é quem vai passar. Trazendo a magia no ar. Brincando para te cantar. Escolha um personagem, herói ou vilão. Procurei no seu coração. Hoje eu vou te falar. Minha escola é quem vai passar. Trazendo a magia no ar. Brincando para te cantar. Escolha um personagem, herói ou vilão. Procurei no seu coração. Com a força da mulher maravilha. A minha escola vem sambando na beniza. Homem-Aranha, sei que vai te envolver. Capitão América, você é minha bateria. O martelo do Thor apavorou. Com o meu Cid Superman que chegou. O Chapolin tá esperando alguém dizer. E agora quem poderá nos defender. Cheguei, vou encantar. Com personagens que vamos te mostrar. Agora é a chance. Então pode escolher. Qual deles você vai ser. Pode ver quem. Cheguei, vou encantar. Com personagens que vamos te mostrar. Agora é a chance. Então pode escolher. Qual deles você vai ser. O curiga avisou. Que a bruxa chegou. E enfeitiçou a princesa. Suas asas perdeu. E se empureceu. Tentou acabar com a beleza. Mas se arrependeu. Mas se arrependeu. E não adiantou. A bela adormecida acordou. Mas se arrependeu. E não adiantou. A bela adormecida acordou. Vamos, vamos. Hoje eu vou te falar. Minha escola é quem vai passar. Trazendo a magia no ar. Brincando para te cantar. Escolha o personagem. Herói ou vilão. Procurei no seu coração. Hoje eu vou te falar. Minha escola é quem vai passar. Trazendo a magia no ar. Brincando para te cantar. Escolha o personagem. Herói ou vilão. Procurei no seu coração. Com a força da mulher maravilha. Na minha escola. Pensando na avenida. Homem-Aranha. Sei que vai te envolver. Capitão América. Força minha bateria. O martelo do Thor apavorou. Com o meu cido Superman que chegou. O chapulinho tá esperando alguém dizer. E agora quem poderá nos defender. Cheguei. Vou encantar. Com personagens que vamos te mostrar. Agora é a chance. Então pode escolher. Qual deles você vai ser. Pode perder. Cheguei. Vou encantar. Com personagens que vamos te mostrar. Agora é a chance. Então pode escolher. Qual deles você vai ser. O Coringa avisou. Que a bruxa chegou. E empeite sou a princesa. Suas asas perdeu. E se enfureceu. Tentou acabar com a beleza. Mas se arrependeu. E não adiantou. A bela adormecida acordou. Hoje eu vou te falar. Minha escola é que vai passar. Trazendo a magia no ar. Brincando para te cantar. Escolha o personagem. Herói ou vilão. Procurei no seu coração. Hoje eu vou te falar. Minha escola é que vai passar. Trazendo a magia no ar. Brincando para te cantar. Escolha o personagem. Herói ou vilão. Procurei no seu coração. Procurei no seu coração.